Somente por amor, a gente põe a mão No fogo da paixão e deixa-se queimar Somente por amor, movemos terra e céus Rasgando sete véus Saltamos no abismo sem olhar pra trás Somente por amor e a vida se refaz Somente por amor, movemos terra e céus Rasgando sete véus Somente por amor, movemos terra e céus Rasgando sete véus